Pessoal, olha o meu almoço, gente. Vai ser essa costelinha. Eu tô fazendo a panela, eu tô assando na panela. Não é currinha, né? É uma gotinha de água e vou passando até ela ficar boa, macia. Tá bom? Eu vou mostrando pra vocês. Minhas lindas, já tá pronta a costela. Eu coloco no fogo, gente. E vou passando e pingando água. Eu pingo água várias vezes. Eu vou pingando aos poucos. E vou passando, vou fazendo até ficar esse ponto pra comer, tá bom? É assim que eu faço. Agora já tá pronta. Agora já vamos almoçar. Tá bom, meus amores? Depois eu vou fazer o prato. Pessoal, tá aqui. A minha. Agora eu tô montando o meu prato. Aí eu volto. Ai, fica muito grande. Muito grande. Muito grande. Não vem, não. Então, a minha gatinha já tá aqui, passando as minhas pernas, gente. Ela não pode sentir o cheiro de comida. Olha, pessoal. Verde, verde. E tem que ter um colorido, né? A beterraba. Uma delícia. A beterraba toda. A verdura, a belícia. Tá bom, gente? Beijo, beijo, meus amores. Se vocês gostarem do meu vídeo, gente, dá um joinha. Deixa um joinha. Se inscreva, meus amores. Eu tô precisando de inscritos, que eu cresço. O YouTube tá tirando muitos inscritos, meus inscritos. Mas eu vou lá e escrevo de novo. Outro dia eu vou lá, não tá inscrito de novo. Eu vou lá, coloco de novo. Vou ver quem é que vai cansar. Tá bom, meus amores? Beijo. Fiquem com Deus todas. Tchau. 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 Tchau.